Música O Conselho Tutelar vai responsabilizar os pais das menores de idade que estavam no carro que capotou no Parque da Maternidade em agosto deste ano. Na ocasião, a jovem de 13 anos morreu. O motorista foi preso, mas já está solto e vai responder o processo em liberdade. Na semana passada, Eliezer dos Santos Almeida conseguiu sair da penitenciária de Rio Branco. Ele vai responder o processo que apura a morte de uma menor de 13 anos e o ferimento de outra de 14 anos. No dia 20 de agosto, ele estava em uma caminhonete de luxo com quatro mulheres quando tombou o veículo na via do canal da maternidade. O processo está no Tribunal de Justiça para decidir se Eliezer responde por homicídio ou crime de trânsito, no caso da garota que faleceu. A outra menor de 14 anos continua internada e precisa fazer cirurgias plásticas. O Conselho Tutelar está acompanhando a garota e colocou uma psicóloga e assistente social para tentar conseguir dela um depoimento, contando o que realmente aconteceu naquela madrugada. Até agora, a menina disse que não conhece Eliezer e que apenas pegou uma carona. Mas o Conselho quer a participação mais efetiva do Ministério Público em responsabilizar o rapaz que causou o acidente. Nós vamos sim estar fazendo uma representação ao Ministério Público porque a moça que morreu, a gente não chegou a fazer atendimento, porque ela veio a óbito antes de receber qualquer tipo de atendimento. Mas ainda existe sim uma adolescente que está sob atendimento do Conselho Tutelar e referente ao acidente, até hoje nós não temos explicações e nem entendemos o porquê que não foi feito da forma legal. O Conselho Tutelar não vai responsabilizar apenas o rapaz que ocasionou o acidente. Vai chamar também os pais das adolescentes para que eles expliquem porque duas meninas de 13 e 14 anos estavam aquela hora nas ruas, correndo risco de sofrer qualquer tipo de violência. O pai da garota que morreu no acidente informou que não tinha condições de segurar a menina em casa. Quanto a garota internada, o pai está em tratamento no Hospital Souza Araújo e a mãe não tem poder sobre a filha. Mas isso não é desculpa para evitar a responsabilização judicial de cada um dos pais.